Olha o coral, o Fausto Rodrigues! Gente, vamos lá, tudo bem, ó! A minha comida que voa no espaço Aqui na terra Veja o passado Riscando azul Colocando o braço Minha serpente do ar Tá lindo! Eu sou um índio Canto em nosso mar Ótimo no ar Canto em que seja Meus pensamentos Sempre te encontram No outro perto de Deus E agora, vamos lá, me sento os pobres Tchau! Canto em que o fome vai Dependendo o fome do orão Eu posso falar que é loucada Na imensidão Tá lindo! Tá lindo! Mostra dentro esse coral! Olha que voz fina! Mostra esse amor Civilizado Que todo índio Sabe viver Com a natureza Sempre ao seu lado Eu posso... Eu posso... Que todo índio